Esse aqui é chique pra cacete Mas é bom, esse cadê é um sofisticado, um cinturão, fica legal Pô, esse aqui é um race e pouca gente vai Sim, mas fica legal assim, relaxa a foto Um cara fica mais sofisticado, um mais cinturão, sabe? Um mais rústico Um de bonézinho e tal E minha missão aqui segue difícil, hein? Tá tudo com câmera no rosto Tô com câmera no rosto e tô quase dormindo Tá muito legal Tá muito legal Eu tô filmando pra fazer Tudo bem Também só uma caipinha Bem tem esse tapete, só não é a nossa velha se sabe